eu não sei se eu tenho e ainda pagando dois salários em mim de pensão é o que que é na engrenagem imagens ICV quem poderia ter feito isso? O bicho ruim É sensacional, né Ben? Subjetos no site. É hora de iniciá-los através do teste de campo. Do pará grande, tipo para os outros. Aí você deixa esteira no... tem duas esteiras aí. Em dividir, deixa uma esteira no outro, esteira no outro. Eu deixo a arte com duas esteiras. Se quiser também usar o fundo. É que o fundo lá já está repetido. Vamos tomar um ataque diferente. Não pode me culpar uma garota por tentar. Agora, deixe os jogos começar. O que é com essa companhia? O que é isso? O que é isso? Eu entendi! É que é isso? Vamos. É isso? Não, vai. É isso? Não vai. É isso? O poder da sua propriedade! Ele está no meio! Não agora! Você é minha! No way! Ficou-me, loyoso Minion! Eu me sinto! Como você gosta disso? Estou emocionante! Não faça nenhum! Não foi planejado! O que você está esperando? Não foi planejado! Não foi planejado! Não foi planejado! Como você assiste? Eu posso fazer isso. Prontos? Vamos lá. Abnormal readings detectados. O programa de controle foi comprometido. Protagonal protocol. Você está morto! Segura-se isso! Segura-se isso! Como você poderia... Como que você poderia... Como pode continuar, você deu-o em caminho? Por favor! O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que isso está acontecendo. Isso é definitivamente não bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora que você já está fazendo isso. A senhora, a senhora. O que é isso? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso vai brilhar a sua mente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meia hora, lutando e morri. Meia hora, lutando para morrer no final, muito giordino, banal, WTF, want to be, want to fall, meu deus cara, o bicho que imortal ali no final, né? Subjetos on site. Meia hora, lutando para morrer no final, né? Meia hora, lutando para morrer no final, né? Abnormal readings detected, the control program's been compromised. Containment protocol. E aí, lutando para morrer no final, né? E aí, lutando para morrer no final, né? E aí, lutando para morrer no final, né? Não, lutando para morrer no final, né? Eu não estou bem, lutando para morrer no final, né? Mão! Mão, ajuda, eu vou! É um tremendo! Eu vou me. Mão. Mão. Mão! Mão. U. Mão. O que é isso? Isso é ruim, irmão. Isso é muito difícil. Isso é ruim. Ótimo. Vamos sair daqui. Não! Isso é onde você morre. Gross! Está em todos os lugares. Vamos acabar com isso antes de nos derrubar. Por aqui. Você não pode me derrubar. Não vai me derrubar. Não vai me derrubar. Não vai me derrubar. Não vai me derrubar. Não. Não vai te derrubar. Não vai! É isso aí, é isso aí Come on now, up and out Come on, 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 up and out Did we? Come on, up and out Sheesh Come on, up and out Hey Come on, up and out Son, up and out Oh, up and out Damn, up and out Oh, up and out Oh, up and out Oh, up and out Oh, up and out, up and out Oh, 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 up and out You asshole I'm not a kid I'm not a kid Oh, up and out 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 Don't think I can do this alone The amazing Yuffie wants you Join her team and the sky's the limit Oh, up and out Oh, up and out Oh, down Do you? Oh, one of the ships There, uh, okay The New Navy's überall in the village Bem, eu ia ficar com raiva se eu fizesse, porque as minhas são uma opaia. Ó, tem mais. Nossa, hein? Ó o Cloud, a turma. O gráfico deles é melhor no jogo do que na cinemática. Você está caminhando todo o caminho? Sim. Calma ainda é muito longe, não é? Um outro dia completo, não é? Quando minha mãe diz um dia completo, ela significa que desde o tempo que você se levanta na noite até o tempo que você vai para a cama. Mas para mim, ela significa que desde o tempo que você se levanta na noite até o tempo que você se levanta na noite. Então, qual é para você? Tem que ir com a Elmira naquela parte. Isso é um descanso. É, mas é? Cloud, bet você tem que se levantar de noite até noite de noite tantas vezes. Isso é tudo só o mesmo, mesmo, certo? Isso é certo. Mas mesmo assim, nós todos precisamos de parar e restar. Especialmente você. Sim, sim, eu sei. Então... De qualquer forma, marchar para o desconhecido não é fácil. Mas não se preocupe, porque eu estou aqui para levar o caminho. Isso é confortável. Claro, é. Tudo bem, pessoal, vamos parar por aqui por um minuto. Orders de líderes. Agora, breathe in that fresh air. De verdade, desculpe. Vamos, uh, salvar para depois. Quando não estamos tão perto de Midgar. Puxada para os caras ficarem, ó. Diga-me, cidade de Mako. Como esta? Sim, só assim. Legal. Não tem jeito, um carro. Ei, parla! O que é isso com esses velhos? Desculpe sobre isso. Não tem necessidade de desculpar, senhor. Desculpe sobre isso. Onde está o bairro quando você precisa? Vai estar bem? Deve ser, mas... É estranho. Minha estômago está em pedaços. Vai ver, ele está... Acho que está melhor porque ele... É a forma de te dizer que está hungry. Vamos lá! Vamos lá, gente. É a loja. Ah, tudo bem. Jack! Minipity blinders. Aerith? A- W- A- 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que mostrou aquela apresentação? Tchau, tchau. Tchau, tchau.